No vídeo de hoje, a Bíblia do Rap, um texto escrito por Ivan de Ávila e publicado no jornal O Mensageiro da Paz em março de 1974. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Gosto de pensar na Bíblia como poderosa mensagem divina para o coração do homem. É mensagem direta, autêntica e sempre atual. É mensagem, portanto, que pode ser testada em seus efeitos. Ainda no domingo passado, participava do magnífico programa aqui em São Paulo para comemorar o Jubileu de Prata da Sociedade Bíblica do Brasil. Tudo versava sobre a palavra de Deus, os hinos, as poesias, os jograis, a parte audiovisual e coube-me o privilégio de falar sobre a Bíblia e sobre o que a Bíblia está fazendo hoje no Brasil e no mundo. Valir-me, então, da preciosa oportunidade para apresentar diversos testemunhos vivos do poder da palavra de Deus. Quadros arrancados da vida mesmo. Cenas que a gente vai presenciando ou documentando ao longo do caminho. Material que integra o arquivo já alentado da história da Bíblia em nossa pátria. Quando estava quase no final de minha exposição, uma jovem do auditório, tomando a direção do púlpito, pediu-me a palavra. Não podia mais ficar calada. Atendia-a prontamente. Ela foi à tribuna e falou. E falou comovida, emocionada. E falou de tal modo que todos ficaram emocionados também. A jovem não tinha mais de 22 anos e já tinha uma experiência com a Bíblia. Sua história era mais ou menos assim. Atraída pelo mundo aqui em São Paulo, fazia parte de um grupo de jovens que adotavam a filosofia dos hippias. Vivia no meio deles. Era entusiasta daquela forma de viver, de expressar a vida. Já fazia tempo que estava naquela situação, marginalizando-se cada vez mais na busca da verdadeira felicidade, nos caminhos da negação de valores éticos e morais, religiosos e sociais. Jogada assim no mundo, aquela jovem pensava que era feliz. Certo dia, ela encontrou nas coisas de um companheiro hippie uma Bíblia. Perguntou o que era aquele livro. O rapaz disse que aquilo era a Bíblia. Era o último presente que sua mãe lhe dera quando ele saiu de casa, abandonando o lar, seduzido pelos acenos do pecado em que apodrecia. Ainda se lembrava das palavras de sua mãe, beijando-o tristemente, demoradamente e lhe oferecendo aquele volume que ele nunca abrira. A jovem tomou aquela Bíblia recordando-se do lar que também um dia a abandonara e começou a ler o divino livro. E quanto mais lia, mais desejava ler. E lendo, sentia-se nova criatura, com desejos novos, através de nova experiência com Deus que aquelas páginas revelavam. E tudo se transformou na vida da jovem que, decidindo-se consertar seus caminhos, reconciliou-se com Deus e com a vida. E achando em Deus o verdadeiro amor e a verdadeira vida e a verdadeira paz que tanto procurava. Sim, dizia a jovem em seu testemunho, que jamais esquecerei. Estou aqui e hoje estou contando as maravilhas de Deus em minha vida por causa deste livro querido que eu conheci e li no meio do lado sal em que o pecado me lançou. Graças à Bíblia, concluí a ela, agora eu sou feliz. E não falou mais porque suas palavras foram embargadas pela emoção. Volto ao pensamento primeiro desta crônica. Gosto, repito, gosto de pensar na Bíblia como poderosa mensagem cujos efeitos a gente pode ir testando e comprovando e proclamando, chorando ou sorrindo em quadros da própria vida ao longo do caminho. Porque nada podemos contra a verdade se não pela verdade. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.